Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre os nematóides. Também conhecidos como nematóides, eles têm o corpo liso, cilíndrico e afilado. Eles são triplásticos, pseudocenomados e protostômios. A maioria deles são parasitas e podem viver em ambientes marinhos, docícolas ou até mesmo em solo. Eles são adaptados para viverem em pequenos espaços. Existem espécies que atuam como organismos decompositores e outras que se alojam nos tecidos vegetais de raízes e plantas. Mas as mais estudadas são os parasitas que causam as verminoses humanas. Eles são o primeiro grupo de animais a apresentar sistema digestório completo, que é formado por um tubo que começa na boca e termina no ânus. Mas eles não possuem sistema respiratório e não possuem sistema circulatório. Então, a respiração é cutânea ou tegumentar. E a circulação de gases, nutrientes e substâncias tóxicas é feita através do pseudoceloma. Vamos falar um pouco sobre a estrutura dos nematóides. Seu corpo apresenta a simetria bilateral, que é basicamente como se fosse uma linha imaginária que divide o corpo em metade iguais ou quase iguais. Seu corpo é coberto por uma cutícula, que é produzida pela epiderme. A cutícula é formada por colágeno, que diminui a destruição do corpo pelas enzimas presentes no tubo digestório do hospedeiro. Ela tem uma pequena camada de músculos, que é responsável pela sua movimentação, que realiza movimentos mais curvos. O sistema escritor dele é de tipo tubular. E os vermes cilíndricos possuem um anel nervoso em volta do seu esôfago, que assim eles conseguem perceber vários estímulos no ambiente. Vamos falar um pouquinho sobre a reprodução deles agora. Eles são animais dióicos. Então, eles são animais dióicos e normalmente os machos são menores e a sua porção posterior é curva para facilitar a cópula. E a fecundação ocorre de forma cruzada. Então, após a eclosão do ovo, ocorre a formação da larva, ocorre a formação da larva, que se desenvolve na forma adulta. A ascaridíase é uma verminose causada por um parasita chamado ascarisumbricoides. A contaminação ocorre quando há a ingestão dos ovos infectados do parasita, que podem ser encontrados no solo, na água ou em alimentos contaminados por fezes humanas. Qual é o ciclo da ascaridíase? Primeiro, o ser humano ingere a água ou alimentos contaminados e introduz-o aos ovos de lombriga dentro do tubo digestório. No intestino delgado, os ovos vão se romper e liberar as larvas. Cada larvinha vai perfurar a parede do intestino e vai cair na corrente sanguínea, atingindo assim o fígado, o coração, os pulmões, e é aí que eles vão aumentar de tamanho. Então, elas permanecem nos alvéolos pulmonares e sobem até as vestes fratórias e chegam na faringe. Então, elas são engolidas e atingem o intestino delgado, que é aí que elas vão se transformar em vermes adultos. No final, vai ocorrer o acasalamento e a fêmea vai iniciar a liberação dos ovos. E esses ovos, eles são eliminados através das fezes humanas. E quais são os sintomas dessa doença? Então, como as lombrigas passam por diversos órgãos do hospedeiro, ocorrem vários sintomas. Alguns deles são desconforto abdominal, anemia, asfixia, diarreia, entre outros. E quais são as formas de prevenção? Então, a forma de prevenção mais importante, ou melhor, é através do tratamento de água, tratamento do esgoto e alguns cuidados básicos de higiene. Como lavar sempre os alimentos antes de se alimentar, lavar sempre as mãos antes de realizar qualquer refeição, entre outros. Outras duas doenças causadas pelos nematórios em seres humanos é a filariose, que é transmitida através da picada da fêmea do mosquito, culex, contaminada pelas larvas, e a ansolostomose, que é transmitida através da penetração da larva na pele. Beijo, tchau!